A Olimpíada de Tóquio trouxe muitos assuntos para a gente pensar o adiamento pela pandemia, o protagonismo feminino, mas um tema foi levantado desde a cerimônia de abertura e foi debatido até o finalzinho, a saúde mental dos atletas. Quando a tenista japonesa Naomi Osaka acendeu a pira olímpica que dava início aos Jogos de Tóquio, começava também uma discussão sobre um tema pouco presente em Olimpíadas. Em maio, Naomi desistiu da disputa em Roland Garros, alegando ansiedade e depressão. E durante estes Jogos Olímpicos, a grande estrela da ginástica artística, a americana Simone Biles, decidiu não disputar as finais para as quais se classificou por equipes e quase todas do individual, dizendo que precisava priorizar sua saúde mental. Não existe prática esportiva de excelência sem essa repetição sistemática e absurda que pouco se vê em outras profissões. E isso por si só já seria motivo para desequilíbrio mental muito sério. O psiquiatra Antônio Carlos Souza acredita que a busca pela perfeição dos atletas pode levar a um esgotamento tão grande que se equipara aos dos profissionais da saúde e da educação, classes apontadas como as mais afetadas pela exaustão no trabalho. Como era uma situação de nunca conseguir completar, porque a sensação de fracasso estava sempre presente, pelo índice de abstinência ou pelo índice de abandonos ao tratamento de não-sucesso, os profissionais começavam a ter essa sensação de o que é que eu estou fazendo aqui? Essa exaustão, esse esvaziamento emocional. Já não tem mais o retorno do trabalho dele, passa a ser mecânico. Mas essa situação não é exclusiva do esporte. Na verdade, é um recorte da sociedade como um todo, sobretudo a brasileira. De acordo com dados de 2020 da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Isso significa que a gente precisa tomar mais cuidado com a saúde mental. Então, mesmo um profissional de qualquer área, essa exaustão mental, porque a pessoa não tem a sensação de satisfação, porque logo a seguir desaparece. É como se você recebeu um parabéns no dia seguinte e a mesma coisa. Tudo começa do zero. E estendendo para o atleta, porque hoje o pano de fundo é a Olimpíada, em que a satisfação nunca é obtida e aproveitada. Ela é sempre, tá, você fez sua obrigação, agora parta para mais. É como um vendedor que atipata a meta dele, o supervisor diga, sim, ok, se atingiu 100%, agora esse mês você tem que dar 110%. Mas a história de Simone Biles em Tóquio terminou com um final feliz. Não o final que a torcida esperava, repleto de pódios, mas um final que pode sugerir uma nova relação do atleta com o esporte. Simone disputou a final na trave e faturou a medalha de bronze, além da de prata em equipes. Nada mal para quem já não acreditava que subiria num pódio nesta Olimpíada. Estão nos Jogos Olímpicos os melhores atletas de todas as modalidades esportivas. Então, qualquer medalha, independente do lugar no pódio, independente do metal, é a celebração de uma grande performance. E digo mais, modalidades onde você tem a categorização a partir do décimo lugar, estar entre os dez melhores é um feito em comum. Então, a medalha de bronze da Simone Biles é tão importante quanto a medalha de ouro, principalmente depois dela vencer todos os obstáculos que a impediram de estar nas outras provas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.